Você sabia que a chikungunya vai ser um problema ainda maior nesse verão? Com a elevação de temperatura em nosso país, aumenta a proliferação do mosquito Aedes, que é o mosquito transmissor desta doença. Para vocês terem uma ideia, em 2015 nós tivemos 650 municípios com casos notificados. Em 2016 foram 2.250. Hoje já tivemos mais de 215 mil casos de pessoas que tiveram a chikungunya. É uma doença que merece muito cuidado. É uma das viroses transmitidas pelo Aedes. Está associada à persistência de dores nas juntas, mesmo após o período inicial da doença. Então, para combater essa doença, proteger a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, nossos filhos, nossos idosos, e evitar esse crescimento tão intenso de uma doença com tantos problemas, só há uma forma. A gente precisa combater os focos de água parada para evitar a transmissão da chikungunya.